Olá, eu sou Paulo Vítor de Aguiar e o livro de Jó, em seu capítulo 1, versículos 6 a 12, nos dá um panorama por trás dos acontecimentos a respeito da vida de Jó, mas também são relatos impressionantes a respeito da figura de Deus e da figura de Satanás e nos provém reflexões muito interessantes. Vejamos o texto. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Essa cena nos leva a uma corte celestial onde as criaturas sobrenaturais se apresentam diante de Deus e dentre eles aparece também Satanás, palavra que vem do hebraico Satan que indica opositor ou adversário. O que demonstra que nenhum ser escapa do domínio da autoridade de Deus e que todos eles devem e deverão prestar contas a ele. Isso é tão sério que vemos mais adiante que Satanás não pode exercer suas ações livremente sobre a vida de Jó sem a permissão de Deus, ou seja, há uma relação de absoluta subordinação da criatura perante o Criador. Deus então exalta a integridade de seu servo Jó e Satanás aparentemente não possui nenhum motivo evidente para acusá-lo. Sendo assim, ele contesta essa retidão de Jó dizendo que ele só é assim porque tudo lhe vai bem. Essa é uma linha clara que é cruzada. Satanás questiona a capacidade de avaliação de Deus. O que Satanás diz realmente é algo como, você não conhece Jó tão bem quanto eu conheço. Jó é um verdadeiro enganador como eu, seu verdadeiro pai, o diabo. Perceba a audácia subentendida no argumento. O diabo dá a entender que, deixando de reconhecer a fragilidade da piedade interesseira de Jó, Deus é na verdade um ingênuo. Pois tendo recebido tantas bênçãos, é claro que Jó se prestaria o papel de aparente lealdade ao seu benfeitor. O insulto de Satanás contra a integridade de Jó é, em última análise, um insulto claro e manifesto contra a integridade divina. Deus se regozija de um servo que, na verdade, é um profano, alguém que simplesmente teria sido subornado com a prosperidade divina. Assim, um desafio foi proposto a Deus. Satanás fez um desafio público à onisciência e à verdade de Deus e o soberano não poderia permitir isso. É verdade que Deus teria a capacidade para simplesmente destruí-lo por conta dessa maledicência proferida, mas a dúvida permaneceria no ar para que todo o corpo celeste se questionasse. Então, ele permite que Satanás atinja Jó de todas as maneiras, exceto tirando-lhe a vida, para que não haja a menor dúvida e uma posterior reclamação do tipo, é, mas você não me deixou fazer isso e aquilo. Todos precisam saber realmente quem está certo e quem está errado a respeito de Jó e isso será passado a limpo, o desafio será aceito e Satanás será demonstrado invariavelmente como o errado da história. A oportunidade que foi dada a Jó mediante todos os acontecimentos de sua provação não eram para justificá-lo por si próprio, mas para justificar e exaltar o nome de Deus. Na tentação do Éden, Satanás desacreditou a Deus diante do homem, aqui ele desacreditou o homem diante de Deus. A diferença é que Deus é onisciente, de tudo possui conhecimento, nada o pega desprevenido. Em ambos os casos, Satanás utilizou a mesma técnica sutil, iniciou com perguntas insinuantes até partir para a atrevida e descarada contradição, desafiando o conhecimento de Deus. Deus aceitou o desafio, mas tudo ocorreu debaixo de seus planos. O desafio que Satanás provocou tentando envergonhar e difamar Deus, na verdade, terminou por causar isso a si mesmo. Obrigado por ter acompanhado esta reflexão neste texto, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, deixe o seu like para fortalecer este trabalho, assim como você pode também comentar ou compartilhar este conteúdo. Fique na paz e valeu!